Presta atenção no caso que eu vou trazer agora. Uma criança de 10 aninhos. Imagina uma criança de 10 aninhos. 10 aninhos tinha criança. Tem a criança. Você tem noção? Uma criança de 10 anos não nasceu ainda nem... Ela ainda não chegou na puberdade. Ela é uma criança. O caso que eu vou trazer para vocês hoje, trata de uma criança de 10 anos que está grávida. A criança de 10 anos está grávida. E como diz aqui a nossa legenda, ela está grávida de 7 meses. Ela foi estuprada pelo padrasto. A mãe desconfiou do crescimento da barriga da menina. E aí, resolveu levar a criança ao médico. O médico então disse bem assim, vamos fazer uma ultrassonografia. Na ultrassom, confirmou a gravidez. Segundo essa mãe, o suspeito alega ter sido aliciado pela criança. É mole uma história dessa? Você vai acompanhar agora essa história completa na reportagem do Fred Rocha. Balança. Uma infância perdida. Ela disse que ele acabou com a infância dela. Ela disse com essas palavras? Ela disse. Tanto para mim, quanto no depoimento ela falou. Uma mãe revoltada. Agora se dá para ser nojo, se é brincadeira. De saber que o homem que tinha que ficar comigo, abusou da minha mãe para minha filha. Outra vez, o crime de estupro seguiu um roteiro já conhecido. O homem apontado de cometer os abusos é o padrasto da criança. O caso aconteceu aqui no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Aqui no Beco, Alberto Campaninha. Uma área de periferia. Nossa equipe de reportagem vai chegar até a residência da família. Mas por uma questão de preservar a identidade das pessoas envolvidas, nós não vamos mostrar a residência. Um local de difícil acesso. Casas que surgiram a partir do improviso. Uma realidade vista daqui de baixo e do alto. Criminosos estupradores. Que se aproveitam da situação econômica desfavorável de famílias carentes. Quando ele é o único adulto por perto da vítima, se aproveita e age na surdina, sem levantar suspeita. Nunca passou nem na minha cabeça que ele poderia fazer isso com a minha filha. Nenhum momento que nós começamos a viver junto, ele não demonstrava. Todo mundo conhecia ele, ficou chocado quando sobeu a situação. Porque ele não dava motivo para duvidar dele. À minha frente há uma mulher indignada com um homem com quem dividia o mesmo teto. O padrasto da sua filha. O suposto abusador da menina. A criança, vítima dos abusos, andou tendo mudanças no corpo. A mãe percebeu o desenvolvimento precoce e desconfiou. A barriga dela foi tofando, foi enchendo, enchendo, assim. Eu falei, minha filha, o que você tem na frente algum caso, alguma coisa? Ou então, sentei com ela aqui e falei, minha filha, me fala a verdade, alguém mexeu com você? Ela disse, não, mamãe, nunca ninguém mexeu comigo, juro pela minha vida que não. Com pouco dinheiro, usou as economias do auxílio emergencial para levar a filha em um médico particular. A doutora examinou, avaliou ela e disse, temos que fazer uma ultrassom urgente nela. Urgente mesmo, porque se não for uma gravidez, não pode descartar. Pode ser um tumor de massa. O resultado a deixou arrasada. E foi aí que eu descobri tudo. A ultrassom apontou a gravidez? A ultrassom apontou, quando o doutor falou assim, só para saber o que é isso aqui, eu disse assim, não estou entendendo. Isso aqui é uma gravidez, é uma criança e está com 29 semanas, 7 meses. Sem ter como negar, a menina decidiu revelar toda a verdade. Aí que ela falou assim, mamãe, me perdoe, mas eu não aguento mais me esconder isso. Eu vou lhe contar a verdade. E aí ela contou tudo. O doutor que me abusava dela desde 18 anos de idade. E ela disse que a relação aconteceu quando eu estava indo para a faculdade. Era aqui dentro, desta casa simples, que os abusos aconteciam. A mãe da menina saía por volta das 4 horas da tarde para ir à faculdade. E só retornava às 9 e meia da noite. Durante todo esse tempo, o homem de 50 anos ficava sozinho com duas crianças, com o próprio filho de 3 anos de idade, que ficava neste sofá, mexendo no celular, enquanto a menina, a enteada do suspeito de cometer este crime, ficava aqui dentro deste outro cômodo, um quarto. Ele, então, cometeu os abusos, segundo as suspeitas da própria mãe e os relatos da menina, nesta cama, sem que chamasse a atenção de qualquer pessoa. Quem passasse do lado de fora, jamais iria imaginar o que estava acontecendo aqui dentro. A menina não tinha quem pedir ajuda. Não podia gritar por socorro. Quando os abusos terminavam, ele ainda fazia ameaças. Dizia que ela não poderia contar nada para a mãe. Caso contrário, ela iria sofrer represálias. Ela dizia que ele ameaçava bater ela. Ameaçava bater ela e fazer com que eu acreditasse que ela que estava procurando confusão com ele. Traumatizada, a criança disse como o abusador agiu, no dia em que a gravidez foi provocada. Ela dizia no depoimento que ele chegou a apertar a boca dela quando ocorreu esse ato. Depois de descobrir a verdade, mesmo revoltada, angustiada, ela esperou, então, o companheiro chegar em casa. Eu sentei com ele e falei, o que você fez com a minha filha, seu desgraçado. E ele disse o que? Ele disse, o que está falando, seu que? Eu falei assim, a p*** está grávida. E ela disse que foi você, confessa que foi você. Aí ele acabou se ajoelhando aqui e pedindo perdão. Pedindo perdão que ele não sabe o que que deu nele, para não sei o que, para ter feito isso com ela. Que ela tinha destruído a vida dele e que ela aliciou ele também. Ela disse que a criança de 10 anos havia aliciado ele. Agora me diga, uma criança de 10 anos vai estar aliciando um homem já de 50 anos. A polícia militar foi chamada e ele acabou preso. Foi levado a uma delegacia, mas liberado porque não foi um flagrante. A menina passou por todos os exames. A gravidez já está bem adiantada. Difícil saber o que vai ser daqui para frente. Eu não sei o que vai ser dentro dessa criança. Eu não sei que uma criança está ligando a outra. Desempregada, sem dinheiro, a questão financeira pesa. Financeiramente o senhor depende dele? Depende. Depende do que está trabalhando. O senhor não está trabalhando. Ele não está trabalhando, você está trabalhando, ele que pagava as contas. Mas tão cedo, o suspeito não deve pisar aqui. O Colônia Antônio Aleixo é uma área de intenso tráfico de drogas. Aqui as leis do crime funcionam e não costumam poupar estupradores. Mas ele não pode voltar ao bairro que a senhora mora? Não. Não pode. Está jurado? Está jurado já daqui. E eu não vou sair daqui porque eu não cometi erro nenhum. Aos 50 anos de idade, até então, sem passagem pela polícia, o homem que sentiu atração de uma criança de apenas 10 anos, agora tem a antipatia da vizinhança e daquela que um dia foi a própria família. Por mim ia poder ser da cadeia, mas eu não sei o que faz justiça mesmo. O que é isso, gente? O cara alegar que uma criança de 10 anos persuadiu ele? Que a criança de 10 anos o convenceu a fazer aquilo? O que é isso?